E hoje recebemos desse crudívero vegano frugívoro, o doutor Eduardo Corassa, nutricionista, escritor, palestrante, chefe crudívero, ativista. Vamos assistir então, que estão me achando nesse Estúdio Sátio, gente. Olá pessoal do Estúdio Sátio, e é a Paula Araújo. Prazer, me chamo Eduardo Corassa, sou um nutricionista crudívoro, ou seja, há 11 anos eu vivo de comida crua, primariamente frutas e vegetais, e oleaginosos. E essa foi uma grande mudança na minha vida, porque eu cresci com bastante comida industrializada, vivendo da forma usual, sem muito exercício físico, sem se preocupar com o sol, e os elementos essenciais da saúde humana. E felizmente, ou infelizmente, eu tive problemas de saúde muito cedo, e isso me levou a buscar informação em prol de me curar, já que os meios usuais não estavam surtindo os efeitos que eu esperava. Então, eu fui atrás de buscar conhecimento, e tem 11 anos que eu achei o que é chamado de higiene natural, ou, em outras palavras, a ciência da saúde. Médicos americanos que criaram um conceito desde 1800, que saúde apenas se resulta da vida saudável. Ou seja, não adianta não tentar viver saudável e literalmente produzir saúde através da química do homem, tratamentos, etc. E sim, interagir com o meio ambiente. E um dos principais quesitos é dieta adaptada à nossa espécie. Nós somos primatas antropóides, de acordo com a biologia. Polegares opostos, capacidade de enxergar cores, capacidade de sentir o gosto doce, todas as características exclusivas de animais que são feitos para o consumo de frutos e vegetais. Porque a gente pega um gato, ele não tem o código genético que codifica uma proteína que vai para a ponta da língua dele e permite ele sentir o gosto doce. Por isso que ele não liga para uma manga, mas você dá um peixe cru a ele, ele realmente adora. Então, não é por acaso que os dados da epidemiologia, ou seja, a ciência sobre o povo, mostra uma proteção enorme contra doenças crônicas degenerativas, com o consumo de frutas e vegetais. E a gente, dentro de nós mesmos, a gente sabe que fruta e salada é algo extremamente saudável. Nossa voz já falava, o bom senso já fala, pesquisas já falam. E se nós olharmos para a natureza, todos os animais que compartilham 99.3 do nosso material genético vivem de frutas e vegetais. Então, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu reverti diabetes, duas cirurgias e mantenho níveis de saúde jamais sonhados por mim mesmo, antigamente, e por pessoas que levam o estilo de vida usual. Eu tenho 11 anos que eu não tenho nenhuma dor de garganta, uma tosse, um espirro. Eu era uma criança bem doente. Tenho 11 anos que o meu desempenho mental e físico para esportes, ou seja, para aprender algo, para estudar, para desempenhar no trabalho, é muito mais elevado do que já foi um dia. Então, eu sou muito feliz de ter achado o crudivorismo, ou seja, a prática de se comer alimentos cruis, e o frugivorismo. A prática de se comer alimentos cruis baseado em frutas e vegetais. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu acabei mudando o meu trabalho para virar um nutricionista, chefe, palestrante, escritor, em prol de motivar o maior número de pessoas possíveis a esse caminho, porque eu acho, sinceramente, que é a forma de salvar a raça humana. E espero que tenha motivado um pouquinho vocês também. Gente, motivou muito o Dr. Eduardo Coraça. Muito, muito obrigada pelo vídeo que você mandou aqui para a gente. Tirou um tempinho aí na sua agenda para mandar esse vídeo aqui para Manaus direto. Acho que ele é do Rio, não sei se ele estava no Rio de Janeiro, né? Direto do Rio de Janeiro aqui para a gente de Manaus. Gostei muito. Ele é o primeiro nutricionista naturalista, né? Crudívero. Crudívero, né? Gente, que legal. E essa tortinha aqui a gente fez, a Lari fez especialmente em sua homenagem. É. Né, Lari? Vamos, estou doida para provar daqui a pouquinho. Então, a gente volta com muito mais que o Gessati.